Com Churchill, o tempo apagou as diferenças. Um dos primeiros atos de de Gaulle foi honrar seus adversários e companheiros dos tempos de guerra. Pairando como um benévolo guardião, inclinando-se para o velho homem, ele o premiou com a Cruz da Libertação. Duas figuras de titãs, ambos possuídos de grandes paixões que durante a guerra, levou-os tão próximos da ruptura total. Com Roosevelt não havia mais tempo. Em 12 de abril de 1945, o presidente faleceu. De sua segunda adorada casa em Warm Springs, na Geórgia, o corpo de Franklin Delano Roosevelt seguiu no primeiro estágio de sua jornada rumo ao local de seu descanso final. O povo americano está de luto. De Gaulle acreditava que se Roosevelt vivesse mais tempo, teria havido um encontro de ideias. Por esse motivo, ele escreveu. Ele teria entendido e apreciado as razões que determinaram minhas ações como chefe de estado. Foi com todo o meu coração que saldei sua memória com respeito e admiração. Teria sido necessária uma notável mudança de opinião para Roosevelt ter retribuído a De Gaulle tanto sentimento em respeito a ele, o homem que lhe tinha imposto sua mais importante derrota na Segunda Guerra Mundial. O povo americano está de luto.